O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, de todos os sentimentos para o Senhor, a fé, a esperança e o amor, o amor para o Senhor é o mais importante. Amém. Amém. Tchau. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos homens, Ainda que eu falasse, 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 Ainda que eu falasse,